Cara não, realmente é um cara Olha, eu quase o matei Eu joguei de volta e ele Cê vê caiu E aí mano Que decepção Nós me deu tanto que até preciso entrar em manutenção Fala galera, beleza? Aqui tá falando o Toad E hoje eu vou gravar uns partidos com o manuzão de Lloyd Se apresentar Lula Molusco Eu sou Lula Molusco E só bora fazer partidos Eu ajeitei meu microfone E se inscreve aí no canal, né? Pra gente chegar a 300 inscritos O que vai acontecer quando chegar a 300 inscritos? Todo mundo vai virar Lula Molusco Ai, meu Deus Ei, por que só vem itens simples, hein? Porque nós é pobre Ah Tristeza Simplicidade, é em excesso Vai virar o cara aqui, não deixa não Deixa não Cadê? Deixa não Aqui ó Boa Pega os baú, tem cara chegando Fica OP, relaxa Tô OP, tô OP Vem aqui no meio, tem Fudima, Patu Já tem até uns itens aqui Oxê, tem cara aí? Tem mais, tô lagado, tem FPS Tem maçã, tem maçã Tem aqui, Patu Tudo já Já tem tudo? Ah, também Deixa eu ver o que eu faço aqui Ai, chegou o cara aqui Chegou, chegou Caraca, tá dando mal umas quedas de FPS Oxê Caiu, caiu Caiu o quê? Boa Nem sei o que tá acontecendo Tá caindo FPS Porque tá metendo fogo ali Deve ser por isso Deve ser por isso Bora ficar lá Tem broco? Sim senhor Tem um barato mental, vou ficar lá Matei Boa Tem maçã? Eu também Tá com o ovo, viz? Toma cuidado, tá com o ovo Tá com o ovo Tá com o ovo Tá nada Ai Matei o ovo Eu tô sem bloco Eu tenho aqui, rola ai Já capo Tem cara no meio Então bora Os dois últimos Tchau Matou outro? Não Matei GG Primeira partida ganha com sucesso, galera Isso é hora pra próxima GG Misericórdia Há lá si, há lá minha lalanha Há lá si, há lá si, há lá lalanha Há lá si, há lá si, há lá lalanha É que essa partida se pá, nós ganha Olha mano, vou matar mais um cara Olha esse cara Isso, igual eu Outro cara, morreu bem Olha mano, tô jogando em baú Socorro Jogando igual o Deloitte Então Igual tu Então mesmo Olha mano, mais um cara aqui Vai ser que o gratis Boa Dá mais um tacão Matar ele e pegar essa maçã Uma espada Bora rimar mano Ei mano, manão Agora eu vou buscar esse carão E botar um bloco aqui e dar um tapinha Ele caiu pra lá e morreu Minha chapinha Ele não morreu, ele tá lá embaixo Vou jogar um ovo pra ver se eu mato esse macho Não Mano, não vai só, esse cara é muito pro Mas nós é mais Porque nós já joga Scalice Mê, 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 mê Nós não consegue ganhar uma partida Porque eu aprendi a jogar com Maria Rita Nós domina isso aqui Porque nós é pro Toma cuidado que esses caras são muito hard Vou matar um e acabar com a raça do outro Boa filhão Nós tá jogando demais Até parece que nós já jogamos Scalice Vou mandar um anjo ter vídeo pra morrer Vou te ajudar, senão tu vai morrer Olha Derruba esse cara Ele é muito chato Olha pra tua cara Ai Ele é meu amigo Tá lagando meu que ser Esqueci, não é meu GG Olha mano, um Steve careca Quem vai ganhar essa partida? Dolomolusco de cueca Não, bora jogar essa moral que eu tô sem bloco Vamos Eu vou te seguir Porque quando eu te sigo Eu ganho uma partida Olha um cara ali em cima Mano, eu sou muito teu amigo Eu vou tacar o Leovão Ele vai cair Vai se Spotify no chão Mataram o Gerosvaldor Oxe, tão com medo das bichas Já fui, um Ai, ai, ai Morrei Mataram o Gerosvaldor Mataram o Gerosvaldor Mataram o Gerosvaldor Também Não faça isso não Jubiscreuda Tem um cara aqui em cima E ele me derrubou Vai não Porque você é meu amigo Meu amigo Olha mano Vai falar de mim Você olha no espelho Tu conhece skin Fala da minha skin Olha só a tua Usa a cara do Lula Molusco Olha mano Eu quase morri Mas eu consegui fazer uma mitagem com bloco Sai fora Tu vai ver isso no vídeo Sai fora que agora é do Lulão Sai fora que agora é a vez do Lulão Olha cara Peguei mais itens bons Acontece que eu tô jogando Não sei Olha mano Tem um cara atrás Ah Era só o reflexo Cara não Realmente é um cara Olha Eu quase o matei Eu joguei de volta E ele Sempre caiu Ei mano Que decepção Nós me deu tanto Que até preciso entrar em manutenção Tchau 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 Tchau.